Depois de tanto tempo, bom filho, a casa torna. E está aqui agora de volta a nossa querida casa de Sorocaba, o Baobá Long Club. Para você, para mim, para todos nós, curtimos. Então se ligue em mais uma cobertura do programa Salada Mista e venha comigo, demorou? Fecha, perfeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxou de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Ah, não foi daquele jeito. Estou com esses dois piteses de mulheres do meu lado. Se apresenta, Melinda. É Larissa. Larissa Gatona. A Rocha. A Rocha. Essa marianinha eu ponho pra dentro, viu, velho? Não sou gaveta, mas eu guardo. Deixe comigo, deixe com o Baobá. Opa! Opa! E você gosta bastante da casa, Aninha? Gosto, achei que ficou bem legal. Ficou bem de linha aqui a parte de baixo. Estão perdendo a essência da casa, mas foi sensacional isso que eles fizeram. Eu gosto e vim pra esse jeito. Quem está aqui na balada, se sente à vontade. A galera que gosta de um bom som, uma boa festa, vem pro Baobá. Tava de blusinha amarela. Cheio do safadinho, quer bem a cara dela. Eu cheguei chavecando, babu de gavião. Perdi seu telefone, mas não me deu atenção. E ainda pedi pra amiga dela me falar. Que tava namorando, pra não incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela... Abaixa essa luz aí, velho. Ó, tô do lado pra vocês. Tô aqui agora, do lado desses dois pités. Seu nome é? Stephanie. E o seu, minha querida? Verônica. Verônica. Ou Morangão. Morangão. Virou mulher fruta agora também. Morangão. Então, onde vem esse apelido, Morangão? É, então, né? É, assim, ó, assim como a amiga. Tô do lado do meu super parceiro aqui pra vocês. Galera, se apresenta, meu querido. Olá, eu sou Carlito Toledo, DJ aqui de Sorocaba. Aí, parceiro, você gostou do Baobá? Cara, ficou muito legal. Eu já vim aqui antes. É agora a reinauguração. Uma casa que tem uma puta história pra contar. É muito legal. Sempre foi muito boa. O Baobá só me dá boas recordações. Já tô aqui várias vezes. Até cada vez melhor. Eu tô com recordações. Só não fala porque agora eu tô namorando, tá ligado? Aí não faz. Essa parte não pode. Sabe uma coisa? Mas aí eu acho que é pesado, pô. Fala. Eu já transei com mulher na balada. No banheiro. Decordações. Deixa em óculos. Vodka. Apaga a memória ou não? A minha ela apaga. Mais ou menos, mais ou menos. Quando a gente quer apagar, a vodka apaga. Vodka é uma desculpa. Quando você quer apagar alguma coisa, Ah, é que vodka, né? Entendeu? Bebi vodka e esqueci. E o que a mulher é pronta que ela quer apagar a memória, geralmente? Ah, uma dançada a mais. Uma dançada a mais. Bebeu um pouquinho, causou um pouco errado. Ah, foi a vodka. Causou um pouco errado. Saiu com cara feio. Begou um barriguinho. Não é nosso caso, caso. Viu? Exemplos assim, mas não a gente. A casa é bonita, a festa é bonita. E no Baobá, até a Rousse é bonita, poxa vida. Tô aqui com essa graça. Se apresenta pro pessoal, minha querida. Pessoal, eu sou a recepcionista Ariane, do Baobá. Todos são muito bem-vindos, hoje e sempre. E qual que foi a sensação de ver a casa voltando? Melhor sensação do mundo, ver a nossa casa de volta funcionando. Não, não é. Galera, salada mista agora, com exclusividade, com um dos garotos da mídia sorocabana também. Se apresenta aí, meu querido. E aí, galera. Prazer. Meu nome é Pacá. Tamo aí na correria. Fazemos o live stream de esporte radical. E tá aqui meu brother, Romulo, que tá fazendo um ótimo trabalho aí com a galera de Sorocaba, nas baladas. Estão de parabéns aí. Fale pra mim, Pacá. Você já trabalhou aqui na festa durante um tempo. Agora você sabe que a casa tá voltando. Qual que é o sentimento disso? Pô, é bacana pra caramba. Porque a gente passou por uns momentos legais aqui na casa. O Black Music aqui foi um conceito muito legal. Surgiu daqui, né? Então, acho que isso foi muito interessante. E o pessoal tá de parabéns. A casa ficou super legal. Bem estruturada. Vai dar assistência pra um monte de gente. E tamo contente, cara. A galera vem aí que vai ser muito bem recebido. Eu acho que o importante é isso. Tá bem no local que antigamente já era legal e agora se passou melhor ainda, né, velho? Então, é importante isso. Tem bastante pepeca, cara? Meu, na moral, velho. Tem mulher. Tem. Porque tá começando hoje. Nessa quinta-feira maravilhosa. É o sertanejo, né? Vai ter os Black. Vai ter outros segmentos também. E, meu, tá perfeito. Meu, na moral. Muita gata. Não tem o que falar. Você quer, quer, tome, tome. Você quer, tome pegada. Você quer, tome. Hum, que gostoso. Você quer, quer, tome, tome. Você quer, tome pegada. Você quer, tome. Hum, que gostoso. Direto da reinauguração do Barro Bar pra vocês, galera. Tô aqui com esse nosso querido amigo que é tão grande quanto eu, o Aluna. E aí, parceiro, é bom tocar no Balbá? É muito bom rever os amigos, né? Tá de volta aqui. Eu já tava com saudade daqui da cidade de Sorocaba. E rever toda essa galera, né? O Sandro. Essa parceria que já é antiga, já. A gente começou aqui no Balbá tocando, lá, o Aluna e o Vinícius. Então, é um grande prazer estar de volta e ver a casa lotada e poder mostrar um pouco do trabalho pra toda a galera aí presente. É a melhor coisa que tem, né? O bom filho, a casa torna, como já diz a palavra. É verdade, é verdade. É, mas é um aviso pra galera que curte o trabalho de Aluna e o Vinícius. É um trabalho paralelo que eu tô fazendo aqui na cidade de Sorocaba e toda a região. A dupla não acabou. A gente tá aí fazendo esse trabalho aqui com os amigos, revendo os amigos, matando a saudade. Mas a dupla ainda tem novos projetos aí e em breve novidades aí. Ou seja, você pegou uma férias, mas você tem aquele faniquito no rabo que não consegue ficar parado e resolveu fazer um barulho na cidade. É, é por aí, é por aí. Eu tava com saudade da galera e falei, vamos rever essa galera, tocar, que é o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama. Essa paixão tá na veia, então vamos aí fazer festa com a galera. Não existe coisa melhor, é ou não é? É isso aí. E a galera tá convidada. O Balbal vai ser praticamente toda quinta aqui. La Luna e o meu grande amigo Pup. A gente vai tá fazendo essas quintas-feiras aqui, então a galera pode vir pra cá. A galera tá convidada. Você tem aquela música, junto com o seu parceiro, o Ministro, que é um estouro, que é tome pegada, é ou não é? Isso, a pegada, pegada é uma música minha, composição minha. Ela foi regravada agora, eu tive a felicidade. O Michel Teló regravou no CD e DVD dele agora. Regravou também? Regravou, o Michel Teló regravou no DVD dele. O pessoal pode acompanhar também no YouTube. Dá uma felicidade pra mim, mas é uma música que fez muito sucesso no sul do país. O pessoal conheceu aqui também, no estado de São Paulo, em outros estados, mas no sul foi um estouro mesmo. A gente até assustou com a explosão dela, com a proporção. Então foi muito bacana por causa da coreografia que ela tinha. A gente gravou um clipe com a mulherada, foi bem bacana. Deu pra pegar bastante gaúcha do Olho Claro lá no Rio Grande do Sul com essa música ou não? Rapaz, gaúcha eu não peguei. Eu tenho minha gaúchinha aqui, né? Mas muita gaúcha dançou com a gente, fez muita peça com a gente. É galera, esse foi o meu parceiro Lalu, né? Manda um recado pra galera de Solocaba e região, meu querido. Mandar um recado pra galera. A galera pode vir pra cá, curtir Lalu, curtir o Pulp, grande amigo. Vem pra cá no Balbá, que as quintas-feiras aqui vão bombar demais. Obrigado, gente, a todos vocês. Salada Mista aí. Grande beijo. Só começa quando a gente se esbarra na balada e rola um clima, e rola um clima. Me pega, te pega, que eu me entregue um pedaço de mau caminho. Só você sabe fazer com jeitinho, aquele carinho. Só de me olhar eu já sei, sei, sei a pegada que você quer. Você quer, quer, tome, tome. Você quer, tome, pegada. Você quer, tome, hum, que gostoso. Essa foi mais uma cobertura do programa Salada Mista. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página e acompanhar a próxima cobertura. E só pra lembrar, o Balbá voltou, galera. O Balbá voltou! O Balbá voltou! O Balbá voltou! Meu nome é Rafael Barbero e o Balbá voltou. Se preparem. O Balbá tá de volta! O Balbá é Gustavo e o Balbá voltou, gente! O Balbá voltou! Meu nome é Luiz Fernando e o Balbá voltou! Tamo junto! O Balbá voltou! O Balbá voltou! É isso aí, galera. O Balbá voltou, hein? O Balbá voltou! O Balbá voltou, maluco! Tu tá de application com a gente? É!